Olá, desta vez já consegui gravar o meu texto num vídeo e que depois vou pôr em linha. Vamos ver se isto funciona assim, que é para não estar sempre a fazer diretos, porque direto não é aquilo que eu estava a pensar fazer. Ok, hoje vou ler outra carta ao Diário do Minho, que eu fiz bastante antes, penso eu, ou algum tempo antes de 2009, que foi quando eu me fui embora de Portugal, e na altura eu escrevia várias cartas ao Jornal Diário do Minho e de vez em quando eram publicadas. É assim, claro, fico contente porque é assim, todas as cartas que eu escrevi foram publicadas, portanto, ou não havia mais nada para publicar, não havia mais cartas de jeito, ou não havia cartas, ou as minhas tinham alguma qualidade, portanto, eu prefiro apostar na última opção que as minhas tinham alguma qualidade, ok? Bom, mas isso, arranja o que arranja, arranja-me a mim, é só isso. Bom, o que eu dizia na altura, e eu, aqueles textos que eu vos disse que vou ler-vos do jornal, dos jornais, onde eu escrevia estas cartas, não vou fazer uma ordem cronológica, porque inclusive fui muito esperta, e a não ser o outro do fim do mundo. Não tenho, não registrei as datas em que eles foram publicados, foi engraçado, não é? Mas acho que ainda tenho os jornais, as partes dos jornais, e depois mais tarde posso fazer esse trabalho. Agora acho que o mais engraçado será partilhar os textos. Então pronto, vou fazer uma ordem mais ou menos por temas, e achei que aquele de, o primeiro tinha a lógica ser o primeiro, este terá a lógica ser o segundo, e por aí fora. Alguns até são temas recorrentes, que eu escrevo dois ou três textos para o mesmo tema. Este é só este tema. E este, porquê que surgiu este tema? O título chama-se Esta é a Minha Opinião, e porquê que surgiu este tema? Desculpa, eu estou sempre a olhar para a frente, em vez de estar a olhar para a câmera, mas é assim, a câmera está lá em cima, eu não estou nada habituada a isto, e portanto aos poucos é que me vou habituar, e olho para a frente para ver se realmente estou a falar bem, as coisas estão mais ou menos bem, olha se os óculos estão direitos, por exemplo, essas coisas, por isso olho para a frente, que é onde eu me tenho em mim. Mas eu acho que aos poucos eu vou-me habituar, está bem? Desculpem lá, é assim, eu há bocado fiz um vídeo para os meus amigos franceses, em que eu não leio o texto porque é em português e para já não vou traduzi-lo, mas em que eu explicava precisamente aquilo que expliquei no primeiro vídeo que fiz com vocês, e que é assim, eu não estou habituada a fazer uma série de erros, vou fazer todos os erros que todas as pessoas que começam fazem, é evidente, se calhar mais ainda, mas achei que era mais ir começar e experimentar e lançar-me na aventura, como dizem em França, lançar-me nesta aventura, do que estar à espera de apurar, apurar, apurar e fazer um excelente trabalho, uma coisa perfeitamente bem feita, porque é assim, eu não sou profissional, para já não é esse o objetivo, talvez pudesse ser, porque é uma coisa que eu acho engraçada, mas eu sei que para já não sou e que não é esse o objetivo para já de mostrar uma coisa profissional e eu tenho muita tendência a ser profissionista e apurar, 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 e só depois fazer. Só que assim acontece com muitos outros projetos que eu tenho, outros muitos projetos que nunca mais vêm à luz do dia, porque entretanto eu estou ocupada a melhorar, a melhorar, a melhorar, nunca mais me sinto com capacidade ou com coragem ou com competência para fazer alguma coisa e se há alguma coisa que eu aprendi nesta quarentena e neste recolhimento forçado que tive que fazer, que não foi fácil, que não foi fácil, que eu acho que aprendi algumas coisas importantes e uma delas foi que tenho que ser mais tolerante comigo própria. Como muitas pessoas, não sou a única, mas como muitas pessoas, eu sou muito exigente comigo, se sou exigente com os outros, sou muito mais exigente comigo, nunca acho que as coisas que eu faço estejam suficientemente bem para serem mostradas, para serem vistas, para serem feitas e isto é uma forma de me divertir um bocadinho, mas ao mesmo tempo de pôr em prática e de repisar para poder bem integrar na minha cabeça esse facto de que não sou perfeita, como ninguém é perfeito, mas que não preciso estar à espera de fazer o melhor possível, ou por outra, de fazer tudo bem, tudo bem, tudo bem, posso fazer o melhor possível com os erros, é assim, eu não quero, eu não quero propriamente mostrar que não há erros porque há e isto é só um ensaio, isto é só uma experimentação, isto é só qualquer coisa para ver o que é que dá, não é nada de profissional, se fosse uma coisa profissional haveria regras, eu teria que cumpri-las, aqui não, aqui eu posso fazer à minha vontade, espontaneamente, sem filtros e a ideia é essa, por isso, para já, não vou evitar nada depois de filmar, vai assim, como eu disse no outro dia, é assim, quem não quiser ver, não vê, eu não fico chateada, é lógico, é normal, quem quiser fazer melhor ou quem quiser fazer também, acho muito bem, vou ver também, vou achar piada, é assim, se calhar às vezes vou dizer assim, ai meu Deus, o que é que tu fizeste, que vergonha, está bem, olha, paciência, fiz, está feito, vou fazer nada que me possa envergonhar, por aí além, claro que se calhar podia estar caladinha, mas não, achei que era melhor arriscar, ok, pronto, este foi, como sempre, eu tenho que fazer assim, uma palestra, eu acho que este é o meu defeito de professora, tenho que fazer uma palestra, tenho que explicar bem, tenho que ver que toda a gente entenda, ou se calhar é simplesmente a minha maneira de comunicar, eu acho que mesmo assim tenho algumas competências de comunicador e portanto, se calhar é esta a minha forma. Bom, também não é isso que me importa agora, agora vou-vos ler o texto porque acho que é capaz de ser engraçado, pronto, e se não for engraçado, podem ir à vossa vida, que eu não me chatei, certo? Ok, então vá, é assim, o título é, esta é a minha opinião, e começa assim, esta é a minha opinião, uma frase que serve tantas vezes para terminar uma ideia, quase que a pedir desculpa por se pensar ou ser de forma diferente. Aqui, não, sempre que escrevo ou digo alguma coisa, não é preciso repetir o mesmo, pois é lógico que se sou eu que escrevo, se sou eu que falo, se sou eu que digo, que digo, é pois porque esta é, de facto, de momento, agora, sem mais dados adicionais, a minha opinião. E ponto final, sem más, nem meios más. Sendo pessoas razoáveis, inteligentes e socialmente interrelacionáveis, se entendermos por A mais B que devemos mudar de opinião, assim o deveremos fazer, sem pudores, sem arrependimentos e sem vergonhas mal dissimuladas. Eu mudarei as vezes que entender serem necessárias, e mediante os argumentos e razões que em mim me parecerem válidos. E se para muita gente também assim é, em outros casos, faz-se questão de salientar a toda hora, por vezes de uma forma até exagerada, que, bem, esta é a minha opinião. Mas que espécie de pressão social se exerce ou abate sobre pessoas inteligentes e até boas para as pôr de tal maneira na defensiva, para estolher uma boa parte da sua individualidade e autonomia? Quem lhes negou o direito de ser comissão? Quem ou o quê lhes apontou o dedo acusador? Que sistema lhes impõe a igualdade? O aceitar a diferença e o ser diferente, o poder ser mutável e mudar, é querer evoluir e aprender sempre mais, e mais, e mais ainda. Não é sinónimo de fraqueza, de falta de personalidade, de falta de confiança, ou de sei lá o que mais. E pois que já dizia o poeta, o mundo é composto de mudanças, e pobre de quem afirma a pé juntos uma só verdade, e que a ela se agarra sem capacidade de adaptação, sem necessidade de mudança, sem ouvir o que o rodeia. Tocar e ser tocado, pelas palavras, pelos atos e pelas ideias de tudo e de todos, os que nos rodeiam, é algo inerente à inteligência humana. O homem não vive só, e as suas ideias complementam-se, implementam-se e desenvolvem-se em conjunto da saudável discussão de ideias nasce à luz. Em especial, se for de noite, imaginem que falta faria a dita cuja. Ah, isto era uma piada, perceberam? Eu tinha muito sentido humor. Portanto, imaginem, se faltasse a luz, há discussão de ideias. Mó lá. Se calhar a educação, ou a falta dela, de todos os membros desta sociedade global, de jovens e menos jovens, de crianças ou adultos, passa um bocado por aqui. Numa época em que a educação de massas é feita pela comunicação social, sem querer desvirtuar o seu papel básico, importante e necessário, em que as modas ditam as condutas, em que o olho por olho e dentro por dentro vai ganhando terreno, em que as novas gerações vão crescendo e vivendo cada vez mais sozinhas, em que a publicidade se estende a tudo, a todas as coisas e a todas as áreas, é difícil saber realmente por onde começar, se pelo ovo ou se pela galinha. Ai, eu tinha assim umas ideias giras, ah? Bah! Estão a ver? Os avanços, quer científicos, quer tecnológicos, são muito importantes, imprescindíveis, diremos todos, mas não esqueçamos os valores, que são o que realmente nos dará a sabedoria para crescermos como seres vivos, humanos e inteligentes. A ferramenta para a verdadeira evolução das sociedades não é a tecnologia pura e fria, mas os sentimentos, os valores e a ética, com que nos empenhamos em desenvolvê-la e aplicá-la, quer no nosso dia, quer nas nossas relações connosco e com os outros, quer com a própria vida. Talvez isto sejam só ideias minhas, ou talvez não. É engraçado como eu, quando vou ler coisas que escrevi há algum tempo, acabo por dizer, se escrevesse agora, escrevi igual. E já me aconteceu, já vos disse, escrever três textos em anos diferentes, quase iguais, vírgula por vírgula. Isto é estranho para mim. Quando descobri isto, fiquei assim, muito admirada. Será que não houve evolução nenhuma? Será que a minha ideia se mantém? Será que o problema não se resolveu? Não sei. Alguma coisa se passou para que eu escrevesse ano após ano a mesma coisa. No entanto, é engraçado que voltar a ler estes textos quase 20 anos depois, talvez nem tanto, não é? Há uns 15 anos depois, eu continuo a dizer, pois, se calhar, o que eu dizia antes, talvez não tenha mudado tanto agora. Por isso, talvez agora, as pessoas não sejam tão diferentes. Espero que tenham gostado. Se quiserem, digam alguma coisa. Um beijinho grande e até à próxima. Mua!